Eu hoje tive um pesadelo e acordei atento A tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo em que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa para o abraço ou consolo Hoje eu acordei com medo Mas não chorei nem reclamei abrigo No escuro eu via o infinito Sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte e já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim De repente a gente vê que perdeu Ou está perdendo alguma coisa Um morna ingênua que vai ficando no caminho Que é escuro e frio Mas também bonito porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás